e aí gente tudo bem com vocês hoje hoje a gente vai aprontar aqui na cozinha e a minha irmã também vai trazer aqui pra vocês uma receita é hoje eu vou fazer um bolo de leite é um bolo aquele bolo bem ligadinho quem gosta muito é pai eu vou fazer hoje é finalzinho de tarde eu vou fazer pra gente tomar café amanhã de manhã e a minha irmã aqui vai fazer um brownie e ela já fez a semana atrás também a gente gostou muito ficou muito bom aí é um brownie caseiro fica diferente um pouquinho mas vamos ver o resultado eu vou fazer o bolo e hoje a gente vai gravar esse vídeo junto aqui os ingredientes do bolo o forno já está ali esquentando já está fazendo a janta e os ingredientes do bolo são esses são 200 ml no caso são 400 ml de leite de coco mas aqui só tem esse restinho aí a sobra eu vou acrescentar a leite comum no caso aqui eu tô fazendo duas receitas tô dobrando a receita mas a receita comum no caso eu vou quem quiser fazer uma massa só faz metade dos ingredientes eu vou falar pra vocês a receita de uma massa só que é 200 ml de leite de coco é uma xícara e meio de trigo com fermento sem fermento sem fermento não pode esquecer disso três colheres de margarina ou manteiga é uma xícara de açúcar no caso a receita é uma xícara só que como vai o leite condensado eu boto menos aí no caso eu boto meia xícara mas quem gostar mais doce bota uma xícara é meia caixa de leite condensado como eu vou fazer a receita dobrada vai ser uma caixa vai três ovos e 500 ml de leite para uma xícara né que eu vou usar um litro vamos repetir aqui 200 ml de leite de coco uma xícara e meio de trigo três colheres de margarina meia lata de leite condensado e açúcar no caso eu boto meia mas a receita é uma xícara três ovos e 500 ml de leite no caso aqui eu vou usar água e o leite em pó porque eu não tenho leite aqui no momento vamos começar aqui é bem fácil é tudo no liquidificador primeiro eu coloco o açúcar o açúcar os ovos tem ovo de galinha e ovo de guiné que é da a margarina aqui assim e a margarina aí coloco isso aqui e esses três e dou uma batida aqui eu vou colocar uma batida nesses três que a margarina costuma ficar os pedaços aí eu bato logo ela com açúcar e o outro aí aqui agora vou colocar uma lata de leite condensado e aqui muita gente tem a gente tem que dobrar a receita e eu fiz também esses dias eu fiz duas massas no mundo aí não deu para nada é que ele não restante assim não ele não enche né aí eu fiz duas receitas e ele põe pouco e maria tá aqui também aqui naquele dia o leite condensado o leite condensado vou colocar logo o leite de coco o leite de coco o leite de coco dá um sabor a mais né é então aqui ainda 200 ml e aqui eu vou ficar só uma parte dessa e o copo do liquidificador não vai caber toda a massa e agora vou acrescentando a farinha o leite o leite de coco e a massa ela fica molinha mesmo porque esse bolo ele é bem molinho vem cá para tu ver a textura da massa é essa aqui que nem um líquido né é a massa de pudim aqui já tá pronto agora a gente vai com o brownie e depois a gente vai botar no forno não vou botar no forno não é que isso vai nascer na lenha e aí tá aqui ó tá aqui nessas duas forno acidente aqui de percurso é que a massa fica bem líquida e ficou bem cheio o copo e aí e aí e aí é ficar mais alto mas dá dá para cozinhar tá tudo Esse aqui, gente, é o bolo de leite É desse mesmo tamanho Agora vamos colocar aqui o bolo O bolo já está bem quente Está aqui a janta que não for O bolo é bem simples de fazer É bem simples mesmo Tem gente que não gosta, né, desse bolo E é ligado, né Ele não tem, não fica foco Ele fica todo ligado Você corta, vai estar cortando um pedaço de queijo De sabão Ele é bem ligado, mas ele é bem gostoso Aqui a gente gosta E agora a gente vai para o brownie, né Mãe não gosta não Mãe só gosta de bolo branco, né mãe Aí fala aqui os ingredientes Para o pessoal ver Aprender também Eu vou usar duas xícaras de açúcar Uma xícara de farinha de trigo sem fermento Uma xícara de chocolate 50% cacau Quatro ovos Quatro colheres de margarina E eu vou colocar... Aqui foi a olho mesmo Peguei uma barrinha de chocolate Chocolate, né? Vou colocar aqui primeiro os quatro ovos É só esses? É, os quatro ovos Inteiros, né? É O grão foi ali? Foi E é o açúcar São duas xícaras, né? Duas xícaras? Eu não coloquei duas xícaras aqui não Porque eu acho que vai ficar muito doce Eu dava aquele litro que eu fizesse com quantas xícaras? Eu fiz com uma xícara e meia Aqui deve ter um xícara e meia mais ou menos de açúcar Agora porque ele tem que ter uma quantidade a mais de açúcar, né? De açúcar, porque é o que vai deixar a casquinha dele em cima A casquinha crocante em cima E ele bem molhadinho no meio, né? Isso A gente pode colocar pouco açúcar também Porque o bairro já é doce, né? É Eu vou bater só esses dois aqui Até ficar bem fofo, né? É Cuidado em conta, eu não Eu vou fazer aqui Esse ele fica meio brancoçado Eu bati duas xícaras, eu vou comer fofo Aí agora eu vou botar aqui O nescau junto com o chocolate Vou botar o margarine Aqui, eu vou botar mais nescau, porque o chocolate não deu dança Chocolate em barras mesmo? É Mas se eu mexer eles, eles derretem Porque ele tá quente aí É mexendo que ele derrete Ficou um pedaço grande? Não Não, mas tá bom Então ele derrete É que eu vou colocar junto com a massa E aí Eu vou botar aqui Eu vou acrescentar aqui a farinha de trigo E eu não vou bater muito na batedeira não Aqui eu vou pegar a estátua e vou mexer na bruta Bom, até agora eu vou aquecer o fogo aqui e colocar na vasilha Lembrando que a xícara tem que ser de 240 ml Agora eu estou aqui terminando aqui a farinha Minha irmã terminou agora o brownie Aí para adiantar Mas quando eu estava fazendo o bolo, né? Aí eu já fui adiantando aqui Está sem água na caixa, está chegando agora Aí fica fracinha É, bem fracinha, eu estou colocando aqui no balde Aí quando o brownie estiver pronto Eu acho que vai estar pronto primeiro que o teu Vai Bom, já está aqui Acordamos agora de manhã É cedinho ainda Olha como amanheceu o dia por aqui hoje E minha irmã está preparando ali o café Para a gente tomar o nosso café da manhã Depois vou alimentar as galinhas E fazer o nosso trabalho diário na roça Aqui está o brownie que é a mesma pena Vou colocar aqui este pedaço Ainda passou um pouquinho do ponto ainda Ficado mais molhadinho O que passou no ponto O cafézinho não pode contar, né, gente? De manhã, né? O leite Leite, ó Esse outro O branco do sol, é? É, eu também Corte esse aí para recortir Só que foi igual Olha aí Se você dourou mais um pouquinho Ele ficou mais gostoso Mas eu gosto dourado É um bolo bem assado Eu gosto do bolo assim, ó O forno estava bem quente o forno Ainda queimou um pouquinho embaixo Mas também foi o dia todo no fogo Vamos fazer o que o ferro O forno do leite é porque eu não controlo não, né? A gente está no quente A gente está no quente A gente está no quente Aqui tem um bolo seco Aqui tem uma bola de seco Tem a geleia de laranja Tô sentando a bola de seco Aqui tem a bola de seco Eu tô sentando a bola de seco A dourada Tem aqui o browner O verão que eu fiz E tem pão também Viviane Viviane Ah é É que o sol Cadê? O sol é que a gente prefere É Pega uma daqui Pega uma daqui Viviane colocar a fita no café Quem é a filha que diz Ah é Coloca a fita na outra Começou um pedacinho Que de manhã é muito doce Mas tarde não como mais Já começou bem ruim Olha um pedaço É ver Passou um pouquinho de conta ali, não sei? Foi Quando você for fazer esse quiolho Porque é rapidinho Pra queimar ele em gelo Aí fica um pouco ressecado demais Eu achei 30 minutos Era pra deixar do 20 a 25 Ah é Aí fica mais molhadinho ainda É Mais valendo Não é bom esse molho? Não é É É É É É Mala de macaxeira É Mala de macaxeira cozinha quase assim? É Quase a mesma textura É É É Mala de macaxeira cozinha É Mala de macaxeira cozinha É Mala de macaxeira cozinha Bem molinha, bem ligadinha É É Esse aqui é bom Esse fichurinho Aqui da 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 Nos Nós A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL